A solenidade de assinatura do protocolo de intenções entre a empresa alemã e o município aconteceu nas dependências da DME Energética, na presença de várias autoridades da cidade. O representante da empresa, Carlos Roberto Dias, não foi autorizado a dar entrevista. No protocolo de intenções estão as obrigações do município e da multinacional. Da nossa parte, consta no protocolo de intenções, então, o fornecimento do terreno onde a Tissen vai se instalar. Consta do nosso protocolo o fornecimento da terraplanagem, da primeira fase de terraplanagem da empresa. Nós também estaremos trabalhando na confecção das ruas, de algumas ruas que vão levar o terreno da Tissen, ou seja, a infraestrutura do distrito, a questão da energia, a questão da água e, obviamente, a isenção de alguns impostos que estão constantes lá no nosso protocolo e que já foram aprovados pelo nosso conselho. A importância dessa assinatura se reside no fato de que a Tissen Group é, hoje, a grande empresa que vai alavancar o nosso desenvolvimento industrial. É meta da nossa secretaria, desse governo, de fomentar cada vez mais esse desenvolvimento. A multinacional atua no ramo de autopeças e deve se instalar no Distrito Industrial, numa área de aproximadamente 200 mil metros quadrados. Depois da assinatura do protocolo de intenções, o projeto segue para a Câmara, para que os vereadores aprovem a doação da área para a empresa. A empresa, ela se compromete a investir no município de Postos de Caldas 100 milhões de reais, pretende gerar 170 empregos diretos já para 2015 na planta, mas pretende expandir, se todas as condições de mercado permitir, ela deve expandir para mais 200 empregos. Então, basicamente, são esses os compromissos da empresa conosco. Legenda Adriana Zanotto